Então, meu nome é Márcio Roberto Monteiro da Silva. Hoje eu tenho um e-commerce de roupas importadas. Aí eu comecei fazendo um site, só que esse site não me atendeu, porque o site não tinha opção de pagamento, não tinha nada. E eu via que o site não vendia, foi aí onde eu comecei a procurar alguém que me atendesse, e foi aí onde eu encontrei o Bruno. Através do YouTube eu encontrei o Bruno, aí eu entrei, pesquisei para saber quem era o Bruno, para saber se era uma pessoa idônea. Aí vi comentários de alunos sobre ele, vi que o negócio era favorável, aí entrei no e-commerce do zero. Comecei em abril, aí quando foi em agosto que eu fui para o evento, aí vi os mentorados, conversei com os mentorados, vi a experiência que eles tiveram lá com o Bruno, com a mentoria, eu falei, não, não posso deixar escapar uma oportunidade dessa. Até no evento o Bruno falou, falou assim, ó, você tem que sair na frente. Então como eu vejo que no meu segmento eu vou disputar com gente que já está muito tempo no mercado, só que esse sistema que eu faço, pouca gente faz, então eu quero sair na frente de todo mundo. Aí eu decidi fazer a mentoria com o Bruno, até aqui, onde é assim, eu analisei ontem, ontem foi a minha entrevista, eu analisei tudo o que ele colocou, totalmente correto. Agora eu vou focar nessas atividades que ele me passou, e com certeza vou alavancar meu negócio. Cara, é o mesmo sentimento que eu tive antes do evento e depois do evento. Você imagina uma coisa, quando chega aqui é uma coisa completamente diferente, é outro universo. Você abre a cabeça para muita coisa, entendeu? Você, é um negócio assim, difícil de explicar. Só quem vive mesmo para saber. Porque, é muitas dúvidas que você tem, mas parece que o Bruno já passou, então ele te dá um, um caminho muito mais rápido para você atingir seu objetivo. e com a análise que eu tive, meu, com certeza, com certeza, vou chegar, o ano que vem já vou estar com a perspectiva totalmente diferente. Meu objetivo ano que vem é de 100 mil K, 100 mil K por mês. eu coloquei meta para dezembro, mas, eu acredito que agosto e setembro eu já teria com essa marca. Tanto que agora estou indo fechar um acordo com o fornecedor, com o redirecionador, para a gente correr atrás desses números, e ele me atender um pouco mais rápido. e até a minha, porque, ele me atende, mas eu quero uma coisa mais exclusiva, mais exclusiva com a minha marca, para eu poder girar mais rápido as minhas mercadorias. É que assim, foi igual ao evento, é uma virada de chave que você não espera, não é que você espera, você não conhece. é um conhecimento que você não tem, que você, por mais que você procure, você não ache. Então, o Bruno, ele tem, cara, ele tem uma cabeça para e-commerce que não dá para explicar. Qualquer fato que você fala, ele tem uma matéria, ele tem um assunto para te explicar, para te ajudar, ele tem ferramentas muito fáceis para você trabalhar. Então, cara, ninguém passava pela minha cabeça, eu achava que a mentoria, ele ia pegar meus defeitos, da minha loja, e ia trabalhar em cima disso. Não, ele trabalha em cima da pessoa, em cima do cliente, em cima do processo, em cima do, principalmente de ferramentas que ele disponibiliza. Então, é assim, quando eu tiver algum assunto com o Bruno, eu já venho despreparado, porque eu sei que ele, ele vai atingir, não adianta eu achar que é uma coisa, quando chega aqui é totalmente diferente. Meu sentimento é totalmente diferente.